Oi gente, tudo bem com vocês? Comi que está tudo bem, vamos parar mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um arroz com moela, viu? Aqui tem meio quilo de moela já limpa e já passei água quente, viu? Aqui duas xícaras e meia de arroz, três colheres de óleo, sal a gosto, uma pitada de pimenta calabresa, uma colher de café de açafrão, cheiro verde a gosto, um tomate picadinho sem semente, uma pimenta de cheiro picadinha também sem semente, uma cebola picadinha, três dentes de alho amassado e um cubo de caldo de frango, viu? Vamos colocar as três colheres bem cheias, né gente? E a nossa cebola. Gente, fica uma delícia, muito fácil de fazer, viu gente? Faça, viu? Ah, e não se esqueça, gente, me sigam nas redes sociais, Instagram, canal do Péu Nunes, viu? Vamos colocar. Ó, vamos ver aqui. Ó, aqui tá picadinha de pimenta calabresa. A pessoa está muito gostosa, muito gostosa mesmo. Açai ao agosto, viu, gente? Eu vou refogar e daqui a pouco eu volto, viu? Olha, gente, tem uma boa refogada. Agora vamos colocar o nosso tomate, ó. Picadinho, sensamente, viu, gente? Olha. Tá um cheiro, gente, uma delícia. Isso vai ficar tudo de bom. Agora vamos colocar, gente, o açafrão. Uma colherzinha de café, uma colherzinha de café, viu? Vou colocar aqui, ó. Ó. Boa mexida. Ó. Aqui, gente, vocês podem tentar colocando milho, ervilhas, viu? Isso, tem que ficar lavado, ó. E agora... Ó. 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 Vamos com a água. Esse arroz é bem facinho de fazer, viu, gente? Bem facinho mesmo, ó. Aí agora eu vou deixar cozinhando e daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente. Olha como ficou o nosso arroz. Com o arroz, ó. Soltinho, gente, ó. Olha só que delícia, ó. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, ó. Ó. Tá cheiroso, gente. Ó. Está pronto, viu? Fácil, viu? Primeiramente, agradecer a Deus e a todos vocês, aos inscritos. Chegamos a mil, viu, gente? Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. E um beijo da Cléo.